Nesse vídeo eu vou te mostrar um novo site que está pagando todos os minutos Você consegue realizar várias tarefas ali por minuto e ganhar dinheiro no seu Paypal Então vem comigo, eu vou te dar todo o passo a passo e ainda nesse vídeo eu vou te dar um bônus Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil E como a minha intenção aqui nesse canal é ajudar o máximo de pessoas possíveis Eu preparei um bônus gratuito para você que quer ganhar dinheiro e viver pela internet Para você ter uma ideia, esse daqui foi o faturamento que eu tive nesse último mês trabalhando somente pela internet Eu quero te mostrar que sim, é totalmente possível viver pela internet Fazendo seus próprios horários, trabalhando quando e onde quiser Sem ter que se preocupar em pegar um trânsito horrível e ir para um trabalho que você odeia Ou sem ter que aturar aquele chefe horrível Eu deixei aí na descrição do vídeo um ebook gratuito do meu amigo Alex Onde ele ensina o passo a passo para ganhar dinheiro na internet Ele também mostra como faz um faturamento de mais de 100 mil reais pela internet Isso mesmo, graças a esse ebook e graças ao Alex eu tenho esses resultados e vivo exclusivamente pela internet Então eu quero aqui compartilhar com você, é gratuito, você não paga nada para baixar o ebook Aproveita porque de verdade eu não sei até quando que esse ebook vai ficar de graça pessoal Então você tem que aproveitar, a oportunidade só bate uma vez na porta Então aproveita, pega essa oportunidade e vem começar a ganhar dinheiro Primeiro link na descrição do vídeo, baixa aí o ebook gratuitamente Vamos lá pessoal, estou aqui no site já, vou te mostrar Lembrando, funciona também para celular Então se você tem celular ali e prefere fazer pelo celular É só você entrar no link, beleza? No site que eu vou te mostrar aqui e navegar, beleza? Vamos lá então pessoal O site que eu vou te mostrar se chama Enroll App O URL dele está aparecendo agora na tela para você Enroll App Você vai entrar e vai criar uma conta, de cara ele já vai pedir para você criar uma conta Aqui ele não dá tantas informações, ele vai começar a te dar mais informações mesmo A partir do momento que você criar a sua conta Então eu vou te explicar como que funciona aqui para você entender como que ganha dinheiro e tudo mais Basicamente você realiza algumas tarefas E a tarefa específica, na realidade é uma tarefa só, beleza? Que é de perguntas Você basicamente vai responder perguntas Realizando pesquisas e tudo mais E aí conforme você vai fazendo Você vai estar ganhando pontos, beleza? E aí depois você troca esses pontos por dinheiro de verdade É basicamente isso, tá? Então assim, você que precisa de uma grana extra Cem reais ali Até mil reais mesmo Extra ali no final do mês Pode te ajudar, tá pessoal? Antes da gente começar, quero pedir ali para você Sério pessoal, de verdade mesmo De coração, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal Se inscreve e ativa o sininho de notificações Porque eu estou postando vídeos novos todos os dias São três vídeos por dia Te ensinando a ganhar dinheiro pela internet Vários métodos Várias estratégias E vários aplicativos, tá? Então já se inscreve ali para você não perder nenhum vídeo, tranquilo? E também se inscreve no segundo canal Jovem Rico Oficial Lá é bem bacana Sair dois vídeos por dia lá também Só que lá eu mostro o meu rosto e tudo mais A gente tem um contato mais direto, né? Então Você já pode se inscrever lá Vamos lá então A primeira coisa que você vai ter que fazer É criar uma conta Aqui você vai colocar o seu e-mail E vai Colocar a sua senha Você vai seguir o passo a passo, tá? Eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui Vou colocar uma Eu já tenho uma conta, né? Mas eu vou colocar um e-mail aqui que eu ainda não tenho Beleza? Eu vou criar uma senha aqui Olha só Beleza? Clicar aqui em Sign In Ah, esse daqui é o e-mail Clicar aqui em Register Olha só Vou colocar o meu e-mail Tá? Um novo e-mail Eu estou criando uma conta do zero aqui Para te mostrar como é que funciona, tá? A senha Beleza? Vou criar aqui uma senha Certo? Vou confirmar a minha senha Vocês podem ver que é bem simples mesmo Você clica nesses dois quadradinhos aqui Clica em Enroll Now Beleza? Olha só Enroll Now Ele é um aplicativo bem engraçadinho, né? Aí ele fala, ó Nós enviamos uma confirmação por e-mail Então daí você vai entrar lá no seu e-mail E vai clicar no link de confirmação Que eles vão te enviar, tá? Depois disso Você já consegue logar aqui no app Então eu vou logar Com a minha conta Vou clicar aqui em Sign In Tá? Ele vai entrar e pronto Vamos lá Como é que funciona agora, pessoal? Olha só Eu quero te mostrar que é muito simples de usar esse aplicativo Aqui Tá aparecendo o seu progresso Tá vendo essa vaquinha? Eles têm uma paradinha bem dinâmica, tá? Com essas vaquinhas e tudo mais Na realidade Tá vendo aqui? Isso daqui é sua barra de progresso Eu já usei o aplicativo Então eu já fiz aqui 10% de progresso, tá? Toda vez que essa vaquinha aqui, né? Tudo mais Essa barra aqui Atingir aqui Beleza? Ela completar Ela se encher Você vai estar É disponível pra você fazer o saque, tá? Então toda vez que você atingir essa barrinha Você pode fazer um saque Pode enviar o dinheiro pra sua conta Aí depois que você envia Ela zera de novo E aí conforme você vai realizando as tarefas Ela vai progredindo E aí você consegue sacar, tá? Aqui ele pergunta Como que faz então pra poder Subir essa barrinha aqui e ganhar dinheiro? Simples Respondendo essas perguntas Do you have a close family member In the United States military? No Beleza? Ah, não sei em inglês Clica com o botão direito Traduzir para o português Ah, mesmo assim, né? Eu estou usando Quando usa pelo celular Não tem como traduzir a página, né? O que que você faz? Não precisa Você pode responder o que você quiser Que não precisa ser É uma pergunta meio Como é que fala? É meio exata, tá? Cada um vai responder de um jeito Beleza, pessoal? Olha só E aí você vai perguntar aqui e tudo mais, ó Ele vai te respondendo E aí você vai fazendo, beleza? A barrinha vai subindo São várias perguntas, ó Ó, tá vendo? Muitas e muitas perguntas Beleza? E aí você vai respondendo, ó Vários questionários Aqui eu estou fazendo de qualquer jeito Mas aí você lê, tá? Você lê e tudo mais E a barrinha vai começando a progredir Tá legal? Uma coisa bem legal também É que Você consegue vir aqui em conquistas, ó E aqui ele mostra pra você O tanto de pontos que você tem Aqui você vai liberando, tá? Você vai liberando algumas missões E aí você vai ganhando pontos, né? Bônus de pontos e tudo mais, tá? E por aí vai Como que faz agora pra poder sacar? Simples Você vai clicar aqui em cima Tá vendo aqui em cima do seu bonequinho? Você vai clicar Vai vir aqui em perfil O primeiro, ó Perfil E aí aqui tá o e-mail do PayPal E aí você vai colocar aqui O seu e-mail do PayPal E eles vão te enviar lá o dinheiro Onde você consegue enviar Só que muito importante Aqui embaixo Recomendo Você colocar daí o seu país de origem E tudo mais, tá? Então daí você vai preencher Vai colocar Brasil O seu número do celular O país Tudo mais Que línguas que você fala, né? Outros idiomas Data de nascimento Porque aqui Ele já pré-seta pra você Então tá vendo? Que aqui eu não mexi, tá? Só coloquei e-mail do PayPal Mas aqui ele colocou um número de telefone aleatório Falou que eu tô nos Estados Unidos E tudo mais Ele já vai colocar pra você automático Aí você só muda Coloca no Brasil São os dados pessoais mesmo Da sua conta Pra eles conseguirem te enviar o dinheiro Tá, pessoal? Tem outras coisinhas aqui, ó Como por exemplo Configurações da conta, né? E aí você pode explorar, né? E tudo mais Pode estar dando uma explorada no aplicativo Mas em tese O aplicativo não tem nada assim de diferente, tá? Só você vir aqui E realmente responder as perguntas, tá? Ó, tá vendo? Tá 11% Tava em 10% Foi pra 11% Em minutos ali Você já consegue fazer isso daqui Em menos de um minuto, ó Respondendo quantas você quiser Já atinge ali a barra ali E você vai estar ganhando dinheiro, tá, pessoal? Bem bacana mesmo É, assim É como eu sempre falo aqui no canal Não é um aplicativo que você vai ficar milionário Tá? Não vai ficar rico Mas vai te ajudar no final do mês, né? Uns 100 reais Talvez 500 reais, né? Dependendo aqui do tanto que você faz aqui por minuto Você pode ganhar ali uns 20 reais 50 reais ali por minuto, tá? Você vai realizando aqui as tarefas e tudo mais E aí você vai estar ganhando dinheiro Então, basicamente isso Um vidinho bem rápido hoje, tá? Eu achei bem interessante estar te mostrando esses aplicativos Aplicativos É... Aqui eu mostro tudo, tá, pessoal? Vários apps Vários sites Vários métodos mesmo Pra você ganhar dinheiro online Então, basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de deixar aquele like, tá, pessoal? Se inscrever no canal E eu, de coração, espero vocês no próximo vídeo Eu deixei na descrição do vídeo Um e-book gratuito do meu amigo Alex Vargas Onde ele te ensina o passo a passo Pra você ganhar dinheiro na internet E começar a lucrar Criar um seu negócio online do zero É gratuito Você não baixa nada O primeiro link na descrição do vídeo, tá? Eu deixei aí pra você baixar Mas aproveita Porque eu não sei até quando que vai estar de graça Então, você tem que correr aí Dar uma olhada Depois que você baixar o vídeo Você vai pra uma outra página Que é uma aula Onde o Alex conta um pouco da história dele Onde ele mostra como que hoje Ele faz mais de 100 mil reais na internet, tá? Então, se você quer saber Como fazer mais de 100 mil reais na internet Clica no primeiro link na descrição do vídeo e baixa Não perca essa oportunidade, tá? Você tem duas opções Deixar essa oportunidade passar E continuar vivendo a vida que você tá vivendo, tá? Ou pegar essa oportunidade E mudar de vida de vez Aí quem tem que decidir é você Você tá feliz com a sua vida? Responde pra você mesmo Tome essa decisão e mude de vida Porque eu tô compartilhando isso com você Porque eu sei que funciona Se tá funcionando comigo Funcionou pra mim E funcionou pra outras milhares de pessoas Eu tenho certeza que pode funcionar pra você Então é isso daí, pessoal Clica no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você receber todos os vídeos aqui Que eu postar no canal Tem vídeos todos os dias 11 e 15 da manhã Você não pode perder Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Um grande abraço E até a próxima E até a próxima